Olha aí Simão, região do Cariri, Juazeiro de Nó, diretamente do Regional, Rádio Simão na web é a melhor da NET, estudo de vento, aqui na região da terra do Rio Padre Sítio, Juazeiro de Nó, Rádio Simão na web é a melhor da NET, valeu meu Brasil, valeu o vento, valeu o vento Simão, estamos aqui no Regional, Hospital Regional do Cariri, terra do meu Padre Sítio, e aqui ó, neste dia, de segunda-feira, dia 22 de 4 de 2023, Rádio Simão na web é a melhor da NET, Alô e 9, é o melhor provedor de internet aí nosso, Vem pra cá, vem pra E9, chuva de vento aqui em Juazeiro do Norte, nesta segunda-feira, olha a chuva aí como tá forte, vento forte, aqui no Regional, Hospital Regional do Cariri, Rádio Simão na web é a melhor da NET, Alô e 9, seu melhor provedor de internet é 9, vem pra cá, vem pra E9, valeu meu Brasil, Chama na página, Garoto Beleza é o nome dele, chama na página, Garoto Beleza é o nome dele, olha aí, olha aí ó, chuva de vento, aqui na região do Cariri, Jardim do Norte, Rádio Simão na web é a melhor da NET, pra todo Brasil, valeu, chama na página, Garoto Beleza é o nome dele, vem pra cá, chama que eu quero ver, E9, seu melhor provedor de internet é 9.